Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar um bolo delicioso aí para o cafezinho da tarde. Muito fácil de fazer, muito gostoso, né Manu? Eu amo bolo. Muito fácil gente, então se você gosta deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. E bora lá. Gente, vamos começar aqui usando o liquidificador. Vamos colocar 3 ovos, 200 gramas de açúcar, eu vou deixar todos esses ingredientes na descrição do vídeo, tá? Tudo bem certinho. 150 ml de óleo, agora nós vamos bater por 2 minutinhos. Agora eu vou colocar 300 ml de leite, vou colocar 2 copos de flocão. O flocão que eu tô usando, gente, é esse aqui, ó. Eu tô usando esse aqui, pode ser o cuscuz aqui, ó, farinha de milho flocada. Você pode usar também milharina aqui, ó, para cuscuz, bolo, mingau. Ou se você não tiver a milharina ou o cuscuz, que é o flocão de milho, você pode estar usando o fubá mimoso, tá? Vou estar usando 2 copos, ó, de 200 gramas. Vou colocar também 200 gramas de farinha de trigo, ó. Agora vamos bater por mais 2 minutinhos. Gente, já bati bem aqui, ó, a nossa misturinha. Agora eu vou colocar 50 gramas de coco ralado. É opcional, tá? É só para deixar esse bolo mais gostoso. E já vou colocar uma tampinha de fermento químico. Aqui eu vou misturar com a colher mesmo, gente. Porque eu não quero, é, bater aqui o coco, né? Eu quero que fique um pedacinho de coco. Então a gente mistura assim com a espátula, ó. É bem rapidinho. E já é bom colocar o forno para pré-aquecer, tá? Esse bolo é muito rápido, gente. Bateu tudo aqui no liquidificador, ó. Já dá para você fazer o seu bolinho aí para tomar o cafezinho da tarde agora mesmo. A gente mistura bem. Prontinho, gente. Já misturei bem aqui, ó, o coco ralado e o fermento. Agora nós vamos colocar na forma. A minha forma, gente, eu untei ela com óleo e açúcar cristal, tá vendo? Dá certinho, gente. Pode untar com açúcar e óleo, que dá super certo. Agora a gente coloca a mistura lá dentro e vamos levar para assar. Vai assar aproximadamente por 40 minutos, tá? Bora lá! Pessoal, gente, nosso bolinho ficou pronto. Olha que lindão, gente, que ficou esse bolo. Agora eu vou desenformar ele aqui, ó, para a gente estar comendo, né, gente? Agora bora preparar o café. Pessoal, a gente desenformei o bolo. Olha como que dá certinho aqui, ó. Passar o açúcar, né, e o óleo. Dá super certo. Agora, gente, vamos para a melhor parte. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e compartilha esse bolo delícia. Olha só, gente, como que ele fica. Super fofinho. Olha que lindo. Olha os coco. Olha isso, gente. Pensa no bolo gostoso. Com cafezinho fresquinho. Olha, olha. Super fofinho. Gente, bora tomar café.